E aí, o que você vai fazer? Você tem coragem de fazer isso na frente da mamãe? Você vai mastigar a bonequinha da mamãe? Pode mastigar a bonequinha da mamãe? Pode ou não pode? A Maggie é uma menina bonita? Não vai mais pegar a bonequinha da mamãe? Não vai mais pegar a bonequinha da mamãe? Não vai mais pegar a bonequinha da mamãe?